Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Diário do Baby Olha, dessa vez um diário muito especial Vai ser um pouco menor do que os outros que vocês estão acostumados a ver Mas vai ser um pouco menor porque eu estou aqui no meu estúdio Vou mostrar para vocês parte por parte do meu estúdio Eu acabei de adquirir esse estúdio agora Então assim, eu estou muito feliz e eu quero compartilhar com vocês um pouco do meu cantinho O canto, aonde eu gravo, aonde eu estudo, aonde eu faço uma série de coisas aqui no meu estúdio E eu estou muito, mas muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, essa conquista E poder abrir o meu estúdio para vocês e mostrar um pouquinho do que é aqui minha rotina E como que é o meu estúdio, tá? Mas antes de a gente começar, vai lá Se você não se inscreveu ainda no meu canal, já se inscreve Ativa as notificações Deixa um joinha no vídeo se você gostou Porque isso me ajuda a divulgar e a poder levar para outras pessoas também Esse conteúdo, esse material me ajuda também a poder gravar mais materiais e conteúdos para vocês, tá bom? Então vamos lá comigo Então é isso galera, vamos começar aqui Atuo pelo meu estúdio Primeiro mostrando para vocês o espaço Meu estúdio Não reparem a bagunça porque ontem eu estava gravando aqui Então não tive tempo de arrumar o estúdio da forma que eu queria arrumar para vocês Mas eu queria mostrar a realidade do que é o meu estúdio, né? Para vocês aqui estão O meu Mac Eu uso uma placa da FoxWrite A i1820 Né? Aqui está meu controlador Da M-Audio Um monitor que eu uso aqui maior Para poder fazer edição, fazer tudo o que eu preciso Né? Ali estão os meus pads de estudo da HM Drooms Que é a minha patrocinadora Né? E eles ficam aqui para eu poder estudar Então tem várias polegadas Eu levo para a estrada inclusive Aqui tem os livros também que eu uso para ler Aqui desse lado a gente tem um órgão aqui Ó Aqui também tem um motif Aqui Aqui também tem um outro Teclado aqui escoradinho aqui protegido Os tambores da Gret Vou mostrar para vocês agora em detalhes Ali naquela porta ali fica um banheiro Que já fica aqui no estúdio Agora vamos aqui Para a batera Então Aqui é a minha Gret Né? Catalina Club Rock Bombo de 24 Tom de 13 Surdo de 18 Que eu estou usando agora Mas tem um de 16 ali também Aquele tom ali não é um tom da Gret É um tom de uma outra marca Eu estou usando Os pratos Aqui A minha caixa A minha amada caixa Da Craft Dreams Que eu amo demais A galera me pergunta muito com a caixa que eu uso Então está aí para vocês Eu uso essa caixa aqui Essa beleza Da Craft Dreams E é isso gente Aqui estão meus microfones Que eu uso para gravação Capitação A galera me pergunta muito O que é isso aqui Eu recebo muita pergunta Baby O que é esse alto falante Então gente Isso aqui é um subquique Que eu mesmo fiz Um subquique caseiro Qual é a funcionabilidade Desse subquique É colocar mais grave Quando você muda o polo Dos cabos Ele vira meio que um microfone E aí ele capta mais o grave do bumbo Junto com aquele Shure que eu estou usando ali Peta 52 E aí eu consigo ter um som melhor do bumbo Um som mais grave do bumbo também Então para a galera que me pergunta muito a respeito disso Está aí Essa aqui é a função Desse alto falante aqui É um subquique Que eu fiz Ali também estão Os meus buffles Da Godroom's Buffles Eles estão aqui Que eu uso eles mais na estrada Aqui no estúdio não tem tanta funcionabilidade Ele é mais para estrada E é outra coisa também Que a galera me pergunta muito Baby Para que você usa Esse negócio redondo Aí na frente dos pratos Então gente É para reter As frequências altas dos pratos Dos hi-hat Do hi-hat né Então para isso que eu uso Isso ajuda A organizar um pouco mais a sonoridade em cima do palco A reter mais a sonoridade dos pratos E não ir para os microfones Principalmente dos cantores né Então essa é a funcionar de um pouco mais a sonoridade dos buffles Então essa é a funcionabilidade dos buffles E aqui né Como todo estúdio tem aquela comidinha Aqui e é isso gente Esse é o meu estúdio O meu espaço Onde eu gravo Onde a partir de hoje eu vou gravar muito conteúdo para vocês Vou gravar muita coisa legal para vocês Ah deixa eu mostrar para vocês aqui também Os kits de pele Eu tenho algumas peles aqui Que eu deixo aqui São peles que eu deixo para qualquer eventualidade Que possa acontecer Eu deixo essas peles aqui Que eu consigo trocar rápido ali E não interferir na gravação Né Aqui também tem uma estante De Do meu iPad Que ele está aqui né Eu uso para poder Colocar as escritas aqui e tal Para poder gravar e tal Aí eu coloco as escritas nele E eu consigo ler Se for algo muito Muito Cheio de detalhes a música e tal E é isso gente Aqui é onde eu me escondo Aqui É onde tudo acontece Tá Muito feliz em compartilhar com vocês Meu cantinho Meu estúdio Muito feliz Muito feliz mesmo E aqui a gente vai ter muito conteúdo A gente vai ter muita Mas muita coisa top aqui Para vocês Muita 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 Coisa top E é isso E é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Esse conteúdo Tenham curtido Esse vídeo E mandem para o máximo de pessoas Compartilhem com o máximo de pessoas E eu estou pensando Em breve Fazer um vídeo Top Aqui no estúdio Gravando Muita coisa legal Para vocês Vocês tem me pedido Então eu quero gravar Muita coisa legal Para vocês Aqui no meu estúdio Tá bom? É isso aí Se você quer que eu poste mais vídeos no estúdio De gravações Eu gravando Dando dicas E muitas outras coisas Vai aí nos comentários agora E coloca assim Eu quero Tá bom? É isso Deus abençoe Tamo junto E é nóis Tchau Tchau Tchau